Top 12 Maneiras de Ganhar Dinheiro na Internet em 2019, Parte 2 Vamos para a nossa segunda parte das Top 12 Maneiras de Ganhar Dinheiro na Internet em 2019. 7 Venda de Leads Outra maneira de ganhar dinheiro online é coletando leads. As principais etapas que você precisa concluir para fazer o trabalho de vendas de leads incluem configurar um website. Obter tráfego para esse website e verificar se você está coletando leads pelos quais alguém realmente pagará. Veja um exemplo de como as vendas de leads podem funcionar na vida real. O segundo website de Jeff Rose, o Life Insurance by Jeff, gera uma tonelada de tráfego de pessoas que pesquisam na internet para encontrar respostas a perguntas sobre seguro de vida. Enquanto ele tinha o website para que pudesse vender os seus seguros de vida para as pessoas. O processo era muito trabalhoso para atender todos os diferentes pedidos dos clientes. Como resultado, começou a vender as ligações ao invés de vender os produtos. Basicamente, os compradores de leads estão dispostos a pagar pelas informações pessoais das pessoas que visitaram o seu website. Esta é uma forma justa de ganhos para todos. Para o Jeff Rose que vende os leads coletados através do seu website. Para os compradores de leads que recebem contato de pessoas interessadas em seguro de vida e para os leads que recebem ofertas pelos produtos que realmente estão procurando e que podem ajudá-los. Tenha em mente. Você pode vender leads em muitos setores diferentes não apenas seguro de vida. Só precisa descobrir um nicho, construir um site e tráfego. E ver o quanto você pode rentabilizar ao coletar os leads. 8. Escritor ou redator freelancer se você é criativo e tem habilidades da escrita. Também é possível ganhar dinheiro na internet criando conteúdo online. Eu não ganho dinheiro na internet fazendo isso. Mas estou muito ciente de quão viável é este tipo de lenda. A blogueira Holly Johnson ganha mais de US$ 200.000 por ano criando conteúdo para outros sites. E na verdade, isso está no topo das 6 maneiras rentáveis que ela ganha com o seu blog. O clube Frift.Holly Johnson contou que começou a escrever conteúdo em 2011. Na época ela ainda trabalhava em período integral. Mas criava conteúdo online por meio período para complementar sua renda. Com o tempo ela conseguiu dobrar e triplicar seus ganhos até que pudesse deixar seu emprego para escrever em tempo integral. Hoje em dia, ela é escritora freelancer profissional e de quebra ainda ensina outras pessoas a fazer o mesmo através de seu curso online. Erno More Highting. De acordo com Holly Johnson. A chave para se tornar um escritor freelancer é descobrir um nicho. Fazer networking com pessoas que possam contratá-lo e entregar conteúdo de alta qualidade 100% do tempo. Embora haja uma tonelada de fóruns de redação para ajudá-lo a começar. Ela diz que é bastante fácil encontrar freelancers em estágio inicial em sites como o Upwork.com. 9 posts patrocinados se você tiver um site ou uma mídia social com milhares de seguidores. Também poderá ganhar dinheiro na internet buscando publicações e anúncios patrocinados. Mas como isto funciona? Basicamente as empresas estão dispostas a pagar blogueiros e influenciadores de mídia social para promover seus produtos e serviços. Se você tem uma plataforma. Seja um blog ou um Instagram com milhares de seguidores. Você pode ganhar dinheiro na internet. A primeira vez que Jeff Rose fez um post patrocinado pela Good Financial Centers. Ficou totalmente impressionado. A empresa patrocinadora pagou apenas US$ 100. Mas isso foi muito dinheiro na época. Mais tarde, no entanto. Percebeu que as empresas patrocinadoras realmente queriam apenas um link do seu site para o próprio site. Por esse motivo, começou a aumentar o valor dos posts patrocinados. Atualmente. Ele cobra cerca de US$ 4.500 por um post patrocinado. Além disso, ele deixa claramente que todo o conteúdo é patrocinado através da hashtag Jogo da Velha AD para ficar em conformidade com os termos e condições do Google. Mas também existem blogueiros e blogueiras que ganham US$ 20.000 por um post patrocinado. Isso é muito louco. Mas apenas mostra o que é possível. Tenha em mente que você não precisa de um site para fazer conteúdo patrocinado. Pois também pode receber pagamentos se tiver muitos seguidores de mídia social. Uma influencer tem um Instagram com milhares de seguidores. E ela recebe todo tipo de patrocínio. Ela não recebe apenas em dinheiro. Mas também ganha muita coisa grátis. Por exemplo, tapetes. Luzes e limpadores de carpets. Ela só promove coisas que ama. Então essa estratégia funciona muito bem para ela. 10 Webinarios precisa de mais ideias sobre como ganhar dinheiro na internet. Outra estratégia é usar webinars para comercializar seu produto, serviço ou curso. O Jeff Rose faz webinars para promover suas práticas de planejamento financeiro e para aumentar o interesse em seu curso online para consultores financeiros. Com um webinar você basicamente oferece várias dicas e conselhos de graça. Geralmente em um formato ao vivo. No final, você lança seu produto ou serviço pago com o objetivo de garantir alguns negócios. O palestrante profissional Grant Baldwin usa webinars para divulgar seus cursos sobre falar em público. Incluindo Get Booked e PEDTOS PIC. Enquanto Baldwin oferece muitas dicas gratuitas durante seu webinar. Ele oferece seu curso no final para pessoas que querem aprender mais sobre o assunto. Muitas vezes seu pitch de vendas funciona ponto não importa o que você está vendendo. Não é tão difícil configurar um webinar e atrair pessoas para se inscreverem usando anúncios no Facebook Ads ou Google Ads. Você provavelmente pode encontrar um webinar gratuito sobre como criar seu primeiro webinar. Se procurar com bastante atenção na internet. 11. YouTube O YouTube é outra plataforma que tornou possível as pessoas ganhem dinheiro na internet. Há uma tonelada de canais do YouTube por aí sobre qualquer assunto. Os YouTubers que têm um grande número de seguidores está ganhando algum dinheiro criando seus vídeos e publicando na plataforma. Um oficial da Marinha Norte-Americana que virou especialista em moda masculina. Antônio Centeno construiu um negócio de milhões de dólares no YouTube com o canal Real Men Real Style. No ano passado, a Forbes apresentou alguns dos maiores canais do YouTube. De acordo com o estudo, os dez maiores canais do YouTube arrecadaram o S$ 127 milhões entre junho de 2016 e junho de 2017. O mais popular, o Guemardam TDM ganhou o S$ 16,5 milhões de dólares sozinho. Você vai ganhar muito? Provavelmente não. No entanto, você pode começar a ganhar dinheiro pelo YouTube usando a própria rede de anúncios da plataforma, Google Adsense, ou recebendo por vídeos patrocinados. Se você gosta de fazer vídeos, iniciar um canal no YouTube pode ser uma maneira divertida de ganhar dinheiro na internet. Doze Construir uma comunidade online por último, mas não menos importante. Você também pode ganhar dinheiro na internet criando uma comunidade online. Embora as estratégias de monetização que você pode seguir variem muito. Dependendo de suas metas. Você pode construir uma comunidade com um blog. Por exemplo. Você também pode criar um fórum online e cobrar das pessoas pela associação. Você pode até criar um grupo no Facebook e usar sua influência para vender e promover produtos. Shane e Jassalin Samus se tornaram especialistas em construir comunidades online. Eles têm uma comunidade que ensina e mostra às pessoas como criar um negócio online e conecta empreendedores que buscam sonhos semelhantes. Antes desse grupo, eles tinham uma comunidade online para professores que procuravam planos de aula. Isso provavelmente parece bastante aleatório. Mas é doido o tipo de comunidade que você pode construir e reunir as pessoas. Se você tem algo que é apaixonado e quer se conectar com outras pessoas que têm essa mesma paixão. Então uma comunidade online é algo que você definitivamente deve considerar. Leia também o nosso post top 12 maneiras de ganhar dinheiro na internet em 2019 Parte um vídeo 3 maneiras para fazer dinheiro na internet. Incluindo o mercado de afiliados. Com barra embed barra 3 kmq735zg4uidv igual 560 height igual 315 frameborder igual 0 All of full screen igual All of full screen Conclusão Há um número imenso de maneiras de ganhar dinheiro na internet. As que estão escritas neste blog são apenas a ponta do iceberg. Se você tiver tempo suficiente, uma paixão e pelo menos alguma habilidade criativa, poderá construir um fluxo de renda online ou vários. Mas não acredite apenas neste blog. Se você estiver online, encontrará milhares de histórias de sucesso que pode usar como inspiração. Um dia a história de sucesso pode ser a sua, mas nunca saberá a menos que tente.